Hoje eu vou distribuir dinheiro. Nesse vídeo você vai ver os 100 dias no meme Sia e eu vou upar do 1 até o 2.400 e pra isso eu vou ter que enfrentar vários memes. Inclusive até o The Rock mano, isso é bizarro. Então fica até o final que você vai ver o jogo que é o puro suco brasileiro. Pera aí, jogo novo no Roblox? Com meme? Pera aí, não, deixa eu ver se é daqui. Galera, eu tô aqui no meme Sia e pra começar a gente tem dois times pra escolher aqui, é isso mesmo que parece? Flopa e Chains? Cara, esse flop aqui parece mais legal, hein mano? Olha o barulho disso. Eu posso escolher entre gatos e cachorros, mano. Cara, eu gosto mais de cachorro, hein? Eu acho que vou escolher cachorro. Pera aí, ó. Tem algumas configurações aqui, eu não vou mexer nada, tem onde colocar código aqui também. Vamos jogar de cachorro galera e a gente vai dar plan isso daqui, mano. Eu acho que cachorrinho é a mesma coisa... Ih, pera aí, tem coisa errada aqui. Eu acho que cachorrinho é a mesma coisa que marinheiro, né? Porque esse jogo aqui, pelo que eu saiba, ele é uma paródia do Blox Fruit, mano. Ele é exatamente como o jogo Blox Fruit, só que tudo paródia, tá cheio de meme aqui. Por exemplo, isso daqui, pelo que parece, é o Gacha, né? Flopa Gacha e aqui tem o Dodge Gacha. Pra comprar as coisas tem que ter gema, gema. Eu tenho zero gema e cem dinheiros e eu tô level 1, mano. É isso, né, mano? Vamos jogar e vamos ver qual que é o objetivo aqui desse jogo aqui, mano. Será que a gente é só chegar no level máximo ou será que tem mais alguma coisa? Será que tem de fruta forte aqui, mano? Eu não sei, a gente vai descobrir agora, velho. Tem uma coisa errada também. Meu personagem não tá com essa roupa aqui, velho. Pera aí, tem coisa errada. Olha só, galera. Esse aqui são os meus atributos, né? Poder, espada, vida e soco, no caso, será? Aqui tem o meu perfil, level 1, minha raça é humana. Tô jogando há 3 minutos. Caraca, mano, tem tudo aqui, olha só. O quê? Ele tem uma carta uno! Meu Deus! O cara tem uma... O que tá acontecendo, mano? O que ele tá piscando sem parar, velho? Tá upando? Será que ele tá upando, velho? O que é isso, mano? Parou. Tem um pretzel nas costas desse aqui, dois amangos. Mano, o que é esse jogo? Olha, tem uma fruta aqui na mão dele, ó. Meu Deus, mano. Tá me pedindo o quê? Trade? Deixa eu aceitar o trade aqui. Caraca, tem um portal do Nether! Uma cabeça de abóbora! Meu Deus do céu! Mandou o quê? O que tá acontecendo, mano? Eu não tenho nada, acabei de começar, velho. Tá bom, eu vou aceitar, mano. Eu não tenho nada, cara. Um... Um... Tem um Obama. Eu não tenho nada, não. Eu vou aceitar. É só clicar aqui, mano. Você quer me presentear? Caraca, mano. Olha só, mano. Será que eu posso trocar itens também? Olha, eu não tenho nada, mano. Minha conta tá nova. Eu não tenho nada. É isso, mano. Lotou de gente aqui. Olha só, mano. Será que são inscritos? Tem uma fruta na minha mão agora que eu percebi. O que é isso, velho? Deixa eu ver esse aqui. Floppa Power. Eu vou comer, mano. O que é isso daqui? Que fruta é essa? O poder de floppa. Caraca, galera. Já comecei com uma fruta. Eu ganhei um item. Galera, eu tava olhando aqui o menu aqui. Na verdade, eu tava olhando aqui o meu inventário. E olha só, aqui eu não tenho nada, obviamente. E tem alguns poderes aqui. E tem um shopping. E eu percebi que tá lotado de Game Pass, mano. Eu não sei se eu vou pegar esse aqui, não, mano. Essas Game Pass aqui vai ajudar bastante. Mas primeiro... Mano, me dropar outra coisa. Me dropar outra coisa. Que fruta é essa aqui? Deixa eu... Será que... Mano, loja? Será que se eu clicar em loja, ela vai guardar a fruta? Inventário. Aqui, ó. Caraca, uma fruta legendária ganhei outra. Mano, parece que nesse jogo aqui, fruta legendária não é tão raro assim. Porque eu já ganhei duas, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pra primeira missão. Onde eu pego a primeira missão? Deixa eu ver se é esse daqui. É, ó. Floppa level 1. Vamos pegar aqui a missão. Na primeira missão, eu vou ganhar mil de dinheiro e 7500 de XP. Vamos lá, vamos bater. Mano, já vou começar usando a minha fruta aqui já, ó. Pera aí. O primeiro poder é o Z. O barulho da fruta, mano. É um minhado de gato, véi. Que que é isso? Ó, eu pei um level. Ó, já nasceu de novo. Vamos usar aqui o Thunderflop. O que que isso vai acontecer, mano? Um trovão, óbvio. Caraca, eu ataquei um montão ao mesmo tempo. E o C. Eu levantei uma pirâmide, véi. V? Caiu um super bloco, do céu? Caraca, eu tô sem parar, mano. Parece que o F é pra mim voar, né? Tá tocando música. Eu peguei a Light. Eu peguei a Light, mano. Mano, eu já comecei com uma fruta muito boa, aparentemente, né? Porque se essa daqui for igual a Light lá da Blox Street, ela é muito boa. Ela só não ataca. Não dê um clique. Caramba, mano. Que legal. E o combate, mano? Como é que é o combate aqui? É só uns tapas, né? Caraca, o bicho dá dano. Ó, um soco meu. Ele dá 59 de dano. Mas ele também tem um... Ah, parece aquele ataque da fruta borracha do Blox Street. Vamos pegar mais uma missão aqui. Eu vou juntar todos eles. E vou usar o poder do meu combate aqui pra dar o F4 neles. Peraí. Junta aqui esses Edamanga aqui. E segura um Z. Toma! Aí, ó. Já passei a missão facinho. E aqui a gente também tem as ilhas. Olha que legal. Ilha do Mr. Beach? Mano, tem uma ilha do Mr. Beach aqui nesse jogo, véi. Não, não, não. Pera. Até o final desse vídeo a gente tem que ir na ilha do Mr. Beach. Como é que eu faço pra ver? Eu acho que eu não consigo ver ainda, mano. Olha lá, galera. Fica a 4.150 metros. 4 quilômetros pra lá, véi. Mano, até o final desse vídeo a gente tem que ir na ilha do Mr. Beach. Mano, o que que tá acontecendo aqui, véi? O que que tá acontecendo aqui, por favor? Me diz. O que que tá acontecendo aqui? Caraca, mano. Mas esse cara aqui não vai parar de clicar nesse bicho, não. Tem um ranking. Eu acho que ele tá tentando passar o ranking. Mas olha só, galera. Tem um top 100 clicadores aqui nesse podcast aqui, véi. Caraca, mano. Tem um ranking mundial. Será que a gente consegue chegar nessa? Não, não consegue, véi. Olha o tanto. Meu Deus do céu. Mano, o cara chegou a quase um bilhão de... Não, não. Esse aqui, ó. 65 milhões de cliques. Isso aqui tá mostrando aqui, né? Pode ser que tenha bem mais. Tem brasileiro aqui. E tem brasileiro, véi. Oitavo lugar é um brasileiro. Meu pai amado. Mano, era pra eu tá com essa roupa aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tava usando outra roupa. Mas agora tá tudo normal. Voltamos à normalidade. E tinha uma coisa que eu tava olhando muito enquanto eu tava fazendo essa missão aqui. Que é isso daqui, mano. O que seria isso daqui? Uh, dá dano. Isso aqui dá dano, é lava. Beleza, deixa eu chegar ali. Isso aqui é um boss. Ué, não faz nada quando eu clico. Tá, deixa eu ver o que eu quis seguir. Clique lava flopa mil vezes pra ganhar 50 mil dinheiro e uma... Meu Deus, eu tenho que clicar nele mil vezes. Meu Deus do céu. Vamos fazer a missão, né, mano? É uma missão fácil, só demora. Ah, meu Deus, vou ter que clicar. Vamos clicar. Cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Ah, pelo menos eu posso olhar em volta enquanto eu tô clicando. Vamos ficar aqui um tempinho até clicar mil vezes. Alguém, alguém, alguém me deu o artifício alto. Quem foi o miserável? Ah, deixa eu em paz, Red Akira. Vai caçar alguma coisa pra fazer. Tô jogando Roblox. Tô jogando Memesia. Vamos voltar a clicagem máxima aqui. Meu Deus, mano, é muito clique. Meu dedo não aguenta mais. Só mais um clique, galera. A gente vai ganhar 50 mil de dinheiro e o flopa weapon, hein? Olha, teve até um emblema, mano. Cara, tamo com bastante dinheiro. Cadê a arma? Tá aqui? Aqui, ó. Ué, mas a arma é uma fruta? Não. Acho que era pra ser uma espada, sei que não era, não? Caraca! O que que tá acontecendo, velho? Eu tô batendo com... Mano, isso aqui deveria ser errado, velho. Olha o barulho disso. Vamos ver o ataque Z do flop ataque. Eu jogo um baita gato. E eu tenho uma chuva de gato aqui também. O que? É o barulho do... É o barulho de fazer jutsu do Naruto. Ai, cara. Eu tô gostando muito desse jogo. Uma coisa que eu tô curiosíssimo também, cara, é sobre esses negócios aqui, ó. Dobro de dinheiro. Dobro de XP. Ganho mais sorte. O dobro de gestônia. Só que, mano, essa gestônia eu não sei nem como é que faz pra ganhar, né? E eu consigo desbloquear uma capivara, um barco de capivara e tem um barco de noob. E tem isso daqui que multiplica os drop em duas vezes, mano. Cara, três likes nesse vídeo eu compro. Primeiramente, obrigado pelo like. Você realizou um desejo que eu estava querendo. E olha só o que que tem aqui atrás, velho. Tá lotado de fruta, mano. Provavelmente, todas essas frutas aqui não prestam. Porque, né, se tá no chão é porque alguém jogou fora. Mas eu vou pegar mesmo assim porque eu quero, mano. Eu quero, mano. Se alguém tá jogando fora, eu vou guardar. Beleza, eu guardei tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. O que que eu guardei, mano? Deixa eu ver. Uma fruta voadora, uma bombe... Nossa, duas dessas, cara. Deixa eu fazer outra coisa aqui também, galera. É o seguinte. Vocês deixaram um like e eu vou fazer, mano. Vou pegar esse aqui que dropa os itens duas vezes. Talvez eu me ajude a ter bastante sorte. E uma coisa que eu quero muito. Dobro de dinheiro, dobro de XP. Esse aqui é essencial. Mano, faz até barulho de dinheiro, mano. Eu tô gostando muito desse jogo. Se tem barulho de dinheiro, eu gostei do jogo. Olha a foto de perfil do Game Pass, cara. Tem esse aqui que eu ganho um pouco mais de sorte. Esse daqui que eu ganho o dobro de gestor em NPC. Eu não ganhei nada de gestor ainda, então nem sei. E eu tenho esse aqui também, ó. Capivara Bolt. E eu tenho também o Bolt de Noob, cara. Eu ainda tô em dúvida entre esses dois. Então eu não vou pegar nada agora por enquanto. Vamos só continuar jogando aqui e ver o que acontece daqui pra frente. Ah, galera. Olha só, mano. Essa daqui é a próxima missão. A gente vai enfrentar o Golden Floppa. Só que antes eu tenho que melhorar meus status de habilidade aqui, mano. E como eu tô jogando com fruta, eu vou melhorar tudo aqui, eu acho, mano. Olha só. Já tem que colocar? Eu posso colocar tudo uma vez? Não, pera. Deixa eu aumentar um pouco em vida. Deixa eu colocar aqui 49 em vida. Beleza. É. Acho que valeu muito a pena ter colocado vida aqui, mano. E o resto eu coloco aqui em poder, mano. Vou pegar a primeira missão aqui. E eu vou usar aqui o combo já, mano. O C. O V. Ixi, esses daqui são bem mais fortes, hein, velho? Esses são bem mais fortes, mano. Olha o opamento. Olha o que que tá acontecendo com o opamento, cara. É impressão minha, mas o poder aqui não aumentou muita coisa. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos lá. Eu tô conseguindo aqui, ó. Com o primeiro ataque, 345 de dano. Vamos aumentar um pouco aqui, ó, no poder. Aumentou bastante. Beleza. Vamos ver se aumentou mesmo a força. Ah, aumentou. Olha só, galera. 435 de dano. Então, sim, eu tô upando o lugar certo. Tá certo. Tá certo. Beleza. Tava preocupado se eu tava upando o lugar certo ou não. Peraí, falando em dinheiro, deixa eu ver se eu consigo gastar uma fruta. Porque até agora eu não girei nenhuma fruta, mano. O que que é aquilo ali, velho? Oh, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Esse jogo é a definição de bagunça, cara. Meu Deus, mano. O que que é isso? Deixa eu... Deixa eu... Nossa, deixa eu fazer o que eu vim fazer. Pra gerar uma fruta, vai custar 25 mil de dinheiros. Beleza, vamos comprar... Olha, eu posso comprar, tipo, uma, três e dez vezes, né? E aqui tem as chances de vir frutas. Olha só, galera. Todas as frutas. Floppa, power, 0,44%. Dog power, dark... Cara, eu tenho essa daqui, mano. Pera. Não. Essa aqui é a fruta que eu tenho mesmo? É sério? Eu tenho uma das frutas mais fortes do jogo? Não. Você tá brincando, né? Cara, eu tenho duas dela. Galera, eu tenho uma das frutas mais fortes do jogo. Eu não acredito nisso, não. Eu comecei com uma fruta muito boa. Tá bom, né? Olha só, galera. Tem um moai, power, ice, power. Vamos gerar a fruta aqui? Talvez... Sei lá, mano. Eu vou comprar três vezes aqui, mano. E ver o que acontece. Eu peguei outra. Ah, eu acho que ela não é tão rara quanto eu pensava que era. Eu peguei outra daquela. Eu acho que ela não é tão rara quanto eu pensava que era, mano. Vamos comprar mais três aqui? Eu peguei... Mais uma. Eu acho que ela não é tão rara assim, não, galera. Esquece o que eu falei. Deixa eu guardar tudo aqui. Cara... O maluco tá tocando a música do Instinto Superior do Dragon Balls. Não acredito nisso. Eu quero essa música. Ai, cara. Olha só, mano. Eu tenho duas frutas do Ark Power. Eu tenho uma Flapa Power, que era literalmente a última fruta da lista. Cara, eu acho que tem... Essa é a Dog Gacha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só. Aqui tem outras frutas, não tem? Não. É a mesma coisa. Eu tenho a Flapa Power. Eu tenho essa aqui também. Cara... Tá. Tudo bem. Vamos continuar jogando, né? Vamos pra próxima missão? A missão 22 mil de dinheiro, 135 mil de XP. Vamos ver se esse flop aqui é forte mesmo. Vamos lá. Eita, mano. Eita que o bicho é forte. Deixa eu dar uma miada aqui. Mano, o bicho é forte. Não morre fácil, não. Eu não quero nem ver o dano que ele dá em mim, velho. Pera. Deixa eu dar um suco nele aqui. Ai. Meu Deus do céu. Jutsu do Naruto. Ai, taca todo tipo de poder dele. Toma. Cadê? Eu quero invocar o jutsu do Naruto de novo. Opa, derrotei. Agora foi. Cara, por que eu não penso? Mano, ele tem duas vidas? É isso mesmo? Caraca. O Big Fopa tem duas vidas. Ele é muito forte. Deixa eu até aumentar o meu status aqui agora. Que a coisa... Agora a coisa vai ficar sinistra pra tu, Big Fopa. Olha só, galera. Ele vai puxar a segunda vida dele? Não, não puxou a segunda vida. Eu não sei o que aconteceu. Mas a primeira vez não passou a missão. Caraca. Essa pegou bastante... Bastante level. Agora que eu sei que... Pra ganhar gestone eu preciso enfrentar boss. Agora sim vale a pena pegar isso daqui, hein. Agora eu achei interessante. Caraca, olha só. 11 gestone dessa vez, galera. Valeu a pena. Tá, gostei. Aconteceu algo. Eu ganhei um chapéu. Cadê? Como é que eu faço pra ver meu chapéu? Acessórios. Floppa hatch. Ele vai aumentar 500 de vida e mais 5% de dano de... De... Caraca, eu tô com o cabecinho de gato. Gostei. Evil Noob spawnou na Arena Noob. Cara, onde é isso? Onde é isso? Arena Noob. Cadê a Arena Noob? É aqui? Ih, eu acho que é ali mesmo, hein. Arena Noob. Nugget Man. Você gostaria de comprar habilidade em chito por... 2 milhões e 500 milhões? Milhões? Não. Agora não. Sem dinheiro. Obrigado. Onde é essa Noob Arena, cara? Eu queria... Vou botar um negócio aqui em cima também. O que é isso daqui? Olha só. Eu sou mais um adereço. Ah, galera. Isso daqui é o menu. Olha o menu. Literalmente o menu. Eu posso tirar uma print aqui. Deixa eu tirar uma print aqui. Pronto. Vai pra abalcomunidade. Eu tô com uma dúvida gigante. Se essa daqui não é a melhor fruta pra upar nesse jogo, qual será que é, véi? Essa cabeça de gado gigante. Não me tanca não. O que é isso aqui atrai, véi? Não me pergunte. Não me pergunte. Opa. Nova missão liberada. Vamos pra próxima missão, né? Olha só. Eu tô com 57 gestones. Vamos gerar fruta pra ver o que que acontece. Porque, né? 57 gestones e tem um negócio diferente. Eu quero saber. Beleza. Ó. É. Dog gacha. Eu vou gastar 25 gestones pra comprar uma. Será que que vai vir, mano? Dark power de novo, cara. Ah. Pera aí. Tem coisa diferente aqui, hein? Tem coisa... O que que eu falo disso? O que que eu falo disso aqui? Sério mesmo? O que que é isso, véi? Não, não. Pera aí. Deixa eu me concentrar aqui. Volta pro meu shopping aqui. Olha só, galera. Eu tô com três dark power. E eu tenho uma flopa power. Pera aí. Ah. Já tô usando a flopa power, né? Essa daqui é a que eu tô usando agora. Eu acho que essa daqui é a melhor fruta, hein, galera? Tá bom. Vamos continuar upando. Beleza, mano. Próxima missãozinha. Quatro mil de dinheiro. Cento e um mil de XP. O Thor começando a achar que não vale a pena essa missão não, hein? Cara, eu nem comecei a jogar o jogo, mas eu tô vendo que isso não vale a pena. Pera. Se eu der o TF4 em todos eles de uma vez. Se eu der o TF4 nele em todos eles de uma vez só, vale a pena. Se não, não vale a pena. Vamos ver? Vou dar só um combo aqui. Cara, não vale a pena essa missão. Não vale a pena essa missão. É burrice. Essa missão aqui é erro. Cara, não vale a pena essa missão. Então, quem estiver jogando, pelo amor de Deus, não faça essa missão porque não vale a pena. E eu vou explicar. Meu Deus. Olha só. Ela vai me dar 101 mil de XP, certo? Já esse bichão aqui, ele me dá 135 mil e dá mais dinheiro. E ele é só um. É só um. Eu só preciso enfrentar ele. Então, acabou, mano. Esse aqui é bem melhor. Tá, tá. Esse aqui é igual Bloxfruit. É bem melhor. A diferença é que aqui o boss nasce quase na memória depois que você dá o TF4 dele. Então, aqui é melhor. Vamos continuar upando aqui, galera. Até a próxima missão. Olha só. Cara, outra coisa que acontece também. Eu ganho gestone aqui. Não. Lá na outra não vale a pena. E eu ganho uma coisa aqui de novo, né? Ah, eu ganhei só isso aqui repetido. Descobri o poder do palmeto aqui agora. O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu não paro, velho. Não para. O que que tá acontecendo? O jogo bugou. Meu Deus, socorro. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aí. Alguma coisa aconteceu. Mas esse carinha aqui tá me ajudando. Ele simplesmente tá levando o Big Flop. E eu tô upando sem parar. E ganho dinheiro sem parar. E gestão sem parar. Tô ganhando um monte de coisa sem parar aqui do nada. Tá bom, né, mano? Aceitei a ajuda. Obrigado, mano. Acabou, cara. Já terminou o que tinha que fazer já. A próxima missão fica aqui desse lado. Eu acho que é outro bicho mesmo, mano. Outro boss. Oh, esse aqui vale a pena. Ó, 337 milhões de XP. Uh, ai, calma aí. Deixa pra mim. Eu tomei. Eu tomei. Vai, vai. Eu vou brincar. Ele fica enchirindo aí no poder dos outros. Olha que ele corre igual o Naruto. O bicho tá... O cachorro tá correndo que nem o garoto, velho. Eita. Ei, calma, calma. Vai ficar olhando o bicho, vai. Cara, me falaram que a fruta do dog é melhor do que essa que eu tô usando. E eu quero muito pegar ela. Eu tô com bastante dinheiro. Peraí, peraí. Aconteceu uma coisa, galera. Eu consegui um item aqui, né? Acelor, acessório, flopa hatch, flopa weapon, item tiscola. E eu tenho a mesma fruta que eu tô usando agora. Então eu acho que vale a pena, se eu conseguir uma dog, testar ela. Mas eu acho difícil conseguir ela aqui agora, né? Deixa eu tentar. Vou comprar 10 de uma vez. Por favor, vem a dog. Dog, dog power, dog power, dog power. É, não foi dessa vez. Eu tô muito fruto aqui, meu Deus do céu. Deixa eu girar aqui 10 vezes dessa daqui. Será que dá? Não, eu preciso de 250 dinheiro. Eu vou pegar 250 gestões e eu vou girar 10... 10 vezes. Deixa eu guardar tudo isso daqui. As pessoas aqui desse MMC aqui, eles são bem caridosos, né, mano? Eles sempre ajudam. Olha isso, cara. Eu já liberei a próxima missão, mano. O cara simplesmente veio aqui, me ajudou e foi embora. Cadê? 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 Não. Não veio o que eu queria, mano. Não veio. Ah, vou tirar mais 10 vezes aqui. Mais 3, ó. Eita. Caramba. Eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui sem querer, mano. Não, não. Eu quero dog power. Cadê? Meu Deus do céu, eu gastei tudo. Eu gastei todo o meu dinheiro. É... Todo o meu dinheiro foi embora. Literalmente. Nossa, meu vento tá cheio, véi. Meu Deus, eu nem sabia... Meu Deus. Vé, eu nem sabia que eu tinha tanta fruta assim, tá? Pelo que eu entendi, essas frutas são classificadas por cores, certo? Então, dependendo da cor dela, mostra a raridade da fruta. Então, eu vou começar a guardar aqui só as que são realmente de cores mais raras. Beleza, eu fiz uma pilha de fruta aqui que eu não quero pegar agora. E vamos continuar o pano. Que eu acho que não vou conseguir uma dog power com essa facilidade não, mano. Agora é uma fruta invisível. Próxima missão liberada. Vamos pra próxima. Vou deixar só terminar aqui e já vamos pra próxima missão. Beleza. A próxima missão, ela é ficar perto. Olha só, galera. Vamos pra próxima ilha já. Então, tchau, ilha principal. E olha só, o que que é isso aqui? Soco de dinheiro. Aqui é um saco de dinheiro de um dinheiro. Tá, deixa aí pra alguém. E vamos pra próxima ilha, galera. Pera aí. Flop a power. Vamos embora. Ai, ai. Deixa eu ficar aqui no começo da ilha. E aqui eu posso salvar meu set point, né? Beleza. Eu vou salvar sim o set point. Que inclusive é uma cama do Minecraft. E tinha deixado passar isso. Não acredito, velho. Beleza. A primeira missão aqui, ela vai me dar 236 milhões de XP. E velho, eu vou enfrentar um hamster. É literalmente um hamster. Vamos começar aqui. O pamento também acontece no Memesia. Não é só no Bloxfruit. Próxima missão liberada, galera. Vamos pra lá. É um boss. É uma árvore. Ela bate? Ela bate? Que isso? Ai, sai. Mano, ela vem atrás e não é pouco não, velho. Fica esperto. Olha isso. Mano, eu tô enfrentando uma árvore e tô apanhando. É um pinheiro do Minecraft ainda. Mano, a árvore é forte. Que isso? Não tô acreditando nisso não, velho. Mano, a árvore é forte, velho. Eu não acredito que a árvore é forte, velho. E ela tá vindo atrás de mim de novo. Ai, 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 ai. Ai, sai a árvore. Eu preciso ir pra minha vida, mano. Vou precisar ir pra minha vida. A situação aqui tá complicada. Ai, eu tô enfrentando uma árvore, cara. Beleza. Olha só, galera. Eu tenho aqui também, ó. Um ovo de cachorro. Tá, esse aqui é meio diferenciado. Mas olha só. Ele vai me dar 10% a mais de dano em espada. 5% a mais de defesa. E 750 de vida. É melhor do que isso daqui. Só que isso aqui eu uso aonde? Na cabeça. Legal. Agora eu tô na cabeça de ovo de cachorro. Aqui em vida aqui, eu vou colocar 100. E em poder eu vou colocar o resto. Pronto. Galera, eu tava olhando uma coisa aqui sobre o MMC. Eu tava olhando algumas coisas sobre o jogo, né. Como ele funciona e tudo mais. E sem querer, eu acabei pegando uma coisa. Se eu pegar, escrever aqui, update 4, eu vou ganhar alguma coisa? Uh, ganhei 400 mil de dinheiro e mais 40 de história. Boa. Com aquele código, eu ganhei aquilo tudo, mano. É, só pode ir uma vez. Eita. Olha o som. Ah, esse jogo tá cada vez melhor. Nunca na minha vida eu achei que eu ia lutar contra uma árvore e ainda tomar uma surra, meu Deus. Próxima missão? Liberei a próxima missão. Eu não vou nem perder tempo mais lutando contra uma árvore. Porque eu tô me sentindo meio rebaixado por lutar contra uma árvore e ainda perder direito. Ok, a próxima missão eu vou enfrentar o... Pera aí. Eu não vou enfrentar o The Rock, vou. Eu vou enfrentar o The Rock. Eu vou enfrentar o The Rock, mano. Esse aqui é muito bom. Opa, opa, opa. Próxima missão desbloqueada. Nossa, eu tô sendo seguido por um monte de The Rock. Corre! Eu acho que o próximo é esse aqui. Leva 550, certo? É, mano. Olha, 747.000 XP e quase 40.000 de dinheiro, mano. E, mano... Que meme é esse aqui? Esse meme eu não tô reconhecendo. É o Silvio Santos, mano? Não, não é o Silvio Santos, mano. Caraca, mano. Que meme é esse aqui, cara? Alguém comenta. Que meme é esse aqui? Eu não sei. Vamos enfrentar ele. Vamos ver se ele é forte. O que foi isso? Mano, ele simplesmente mandou um monte de foto pra mim, mano. Olha isso. Olha lá a foto do meme dele. Ai, vai enfrentar ele. Mano, a árvore me seguiu. Ai, que isso? Mano, a árvore me seguiu, cara. Por que que eu não peguei a missão? A missão não contou. O que que aconteceu, véi? Mano, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente... A árvore apareceu aqui. Boa. Nossa, tá alpando, hein? Um bilhão de XP depois. Liberi a próxima missão. Liberei a próxima missão. Será que é uma nova ilha também? Vamos dar uma olhada nisso. É, uma próxima ilha, uma próxima missão, hein, galera. Vamos lá? Eu acho que nessa ilha aqui acabamos de olhar tudo, certo? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Eu acho que deixei alguma coisa passar. Uma árvore despertar. Beleza. E 22 mil dinheiro. Esse bichinho aqui. Nossa, ele é level mil, cara. Eu vou ter que voltar aqui depois, hein. Acho que não consegui derrotar ele com facilidade, não. Deixa eu ver. Não, ele é muito forte. Muito forte. Depois eu vou ter que voltar aqui. Depois eu vou voltar aqui mais forte aqui, mano. Esses bichos aqui são fortes. Não são dos meus levels. Não são do meu level. Saiu daqui. Cheguei na próxima ilha. E olha só, tem alguém upando aqui, hein. Tem alguém upando ali. Ah, era o que eu mais temia. Alguém tá usando um bot, poupar. Olha só. Era o que eu mais temia, galera. Quem tá upando aqui é hack. Opa. Próxima missão. E eu tenho uma leve impressão que é aquela dali. Por favor, será, mano? Level 700. Era essa mesmo, hein. Derrote o gorila rei. Ah, mano. Mano, o gorila. Que isso, mano. Tá uma baita banuda. Será que a gente vai pegar esse item aqui? Isso é interessante, mano. E eu aposto que ele é bem forte. Deixa eu até destruir um pouco aqui de... Mais de vida. Colocar tudo aqui, mano. Vamos enfrentar ele agora. Isso, ele tá com ela. Ele tá com ela. Nossa, ele dá muito XP, velho. Beleza. 20 gestone. Meu Deus, ele dá muita gestone, mano. Eu acho que é por causa dele que eu vou conseguir, hein. A dog power. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Comida de gato e uma grande banana. Pera, pera. Pera. Eu vou usar. Eu ganho mais 20% de vida de regeneração. Mais dano de ataque. Só que eu perco o cooldown de ataque de espadas. Mas beleza, eu nem uso mais isso aqui. Não tem problema. Caraca, mano. Consegui o item, galera. Olha o que eu contei nas minhas costas. Legal. Muito legal. Gostei. Foi pra isso que eu vim jogar minha MC. Esse era o meu objetivo desde o começo. Só era segredo. Nunca tinha contado. Por um momento, eu achei que essa banana gigante aqui seria... Um item arremessável. Sei lá, uma espada pra combate. Alguma coisa assim. Mas acabou que não é não. Opa, eu acho que eu vou pra próxima missão. Vamos para a próxima missão. Inclusive, é essa daqui já, né. Não, não. Eu só não traquei ela aqui, ó. Pronto. Missão 16. Level 750. Floppa Quest. Vamos pra onde? Vamos pra próxima ilha. Ô, louco. Vamos embora lá. Galera, é o seguinte. Eu tô... Eu tô bem ansioso, mano. Eu tô com 2 milhões. Eu sei que eu tenho um poder que eu preciso comprar com 2 milhões e meio de dinheiro. Que é uma habilidade. Se eu não me engano, ela tá por aqui. Essa árvore vai me dar quanto de dinheiro? 33 mil de dinheiro. A cabeça, 39 mil de dinheiro. Eu acho que se eu farmar aqui na cabeça, vai valer a pena, hein. Porque ela tá um level mais baixo que eu. E eu vou conseguir dar o TF4 até ela muito rápido. Então, farmar nela, acaba que vai me dar o dinheiro que eu preciso. Beleza, galera. 2 milhões e 500 mil. Agora a gente já pode comprar lá o instinto. Vamos lá. Vamos comprar aqui, ó. Instinto por 1. Meu Deus, muito dinheiro. 2 milhões e 500 mil. E agora eu tenho o poder aqui, galera. Agora eu tenho o poder do instinto. Pra usar ele, eu preciso apertar E, né. Ó. Agora eu tenho o instinto superior, mano. Deixa eu ver o que acontece. Deixa eu dar um tapinha aqui. Ó. Olha só. Eu tenho 5 esquivas. Legal. Ah, deixa eu só dar uma atividade com esse bicho aqui. Pronto. E pra upar, olha só. Toda vez que eu me esquivo, eu upo um level. Beleza. Eu só preciso ficar usando. E depois de 30 segundos, mano. Que eu posso usar novamente. Na verdade, pelo que eu entendi aqui, a cada 30 segundos eu ganho de volta isso daqui, tá? Agora vamos fazer aqui o que a gente sabe fazer de melhor. Comprar um montão de fruta e vem tudo errado. Meu Deus do céu. Quase que vem uma fruta mítica ali agora. O cara tá com o negócio do... 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 Eu nem sei dizer o que que é isso aqui, mano. A única coisa que eu quero não vem. Paraca, mano. Deixa eu guardar essas frutas aqui. Vamos girar só mais uma vez aqui. Só mais 10, vai. Opa, 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 opa. Veio, veio. A tão sonhada. Eu já vou poupar dentro, filho. Tome. Meu Deus, mano. Tô louco pra testar já. Mano, veio um montão de fruta aqui diferenciada. Eu vou guardar. Mas... Véi, veio o poder do cão. Tá. Ó. Olha só. Tem mais uma pessoa ali com o poder do cão também. Essa também voa. Boa. Não, eu tô louco pra testar, mano. A próxima missão tá a 22... Não. Tem 2 quilômetros. Deixa eu guardar essas frutas. Vamos lá. Eu não acredito, mano. Tá ouvindo essa música? Eu não coloquei na edição de vídeo. É a fruta que faz essa música. Muito legal. Ah, uma coisa que eu preciso mostrar aqui também, galera. Deixa eu mostrar aqui as frutas que eu tenho agora. Eu tenho uma Floppa Power, três Dark Power e uma Dog. As outras meio que são coadjuvantes. Vou ser bem sincero. Mas olha só. Tem 13 bombes. 7 invisibility power, mano. Então, tipo assim... Essas daqui são as mais... Mais básicas, tá ligado? Mas as mais difíceis eu tenho essas daqui. E de item específico eu só tenho até agora só essas daqui. Acessório... Eu peguei esse. Eu não tinha visto. Pera aí. Pera. Aumenta o poder de fruta em 10% mais esse número aqui de vida. Que é bem suspeito. Só que diminui o tempo de espera de fruta. Mas acho que aumenta o poder. Tá bom, né, mano? E olha o jeito que eu fico. Ah, muito bom. Vamos testar aqui, mano. O Z dessa fruta aqui. Deixa eu pegar a missão. O Z da... Da... No cachorro, mano. Ah, entendi, entendi, entendi. Ela cresce um... Ela literalmente coloca a cabeça de um cachorro e dá dano. O grito de cachorro. Esse daqui é o quê? E eu sumonei um cachorro. Eu sumonei um cachorro que fica dando ataque. Olha isso. Caraca, mano. Eu sumonei um bicho que fica atacando. Eu posso sumonar outro? É um de cada vez. Ah, acho que é um por vez só. Pera, mas o cachorro mudou. O cachorro tá mais forte. O quê que... Pera. Eu fico parado enquanto... Meu Deus, mano. Eu posso sumonar outro? Ah, eu sumonei o mesmo. Que puta bizarra isso daqui. Eu sumono o mesmo ou eu sumono o mais forte? Acho que eu sumono só o mesmo. Beleza. Eu posso ficar aqui enquanto o bicho upa pra mim. Legal. Eu vou bater um recorde de dano aqui, mano. 230 mil. Que isso. Ai, ai. Muito engraçado. Eu passei a missão sem fazer nada. Vamos pra passar a missão. Mas eu faço um jutsu de invocação. Vou enfrentar quem agora? 1 milhão e 200 mil de XP. Por 50 mil de dinheiro, eu vou enfrentar o... O Obama Pyramin. Ai, cara. Esse jogo é muito bom, mano. Jutsu de invocação do cachorro. Pera aí. Eita. Cara, eu só tenho que lembrar que o X eu tenho que se... O que é isso? A vida do Obama já foi de saco, mano. Que? É muito rápido. Mano. E o bicho nem esperou o Obama sumonar não, mano. Ele já... Fatou já, velho. Olha isso, cara. Mano, é muito forte. Muito forte. Essa fruta aqui, mano. Nem deu tempo pro Obama gritar, velho. Deixa eu invocar de novo aqui. Jutsu multiclómetros do invocamento. Eu posso ficar parado. Mano, meu cachorro vence no Manamano. Olha isso, velho. A minha invocação de cachorro vence no Manamano. Opa! Eu ganhei um item. Pera. Deixa meu cachorro de base. Beleza. É... Inventário... Weapon... Eu ganhei uma espada do Minecraft. Ah, que legal, mano. Qual que é o poder dela? Pixel Block. Caraca, eu... Eu tá com um bloco de terra, de grama. Quer dizer, ainda teleporto. Pera. Não, foi ele que teleportou de mim. E eu tá com uma Pixel Barrage, que é o quê? Ai, calma, calma, calma. Primeiro eu tá com um bloco... Não, eu teleporto mesmo, mano. É bizarro. Esse poder aqui é bizarro, hein? Cara, calma aí, velho. Olha só. Eu teleporto... E fico batendo. Caraca, bizarro. Gostei. E o outro... Eu tá com um monte de espada de Dima. Caraca, mano. Gostei, velho. Deixa eu invocar meu cachorro aqui de novo. Não acredito que eu tenho uma espada do Minecraft. Por que que o... Mano, por que que a pirâmide do Obama... Dropa a espada do Minecraft? Não, é sério. Essa é uma pergunta que eu tô mais curioso ainda, mano. Por que que a pirâmide do Obama... Dropa a espada do Minecraft? Eu tô vendo que tem um... Uma coisa aqui em cima. Deixa eu ver, mano. O que que é isso aqui? Mano, eu tô... Tô sentindo que eu vou ser trollado. Eu não acredito, mano. Que que é isso, mano? Mano, o item é literalmente pra trollar. O jogo é só trollar, mano. Será que tem... Coisas... Diferentes? Sei lá. Tem uma chance de acontecer algo diferente, mano. Eu tô com medo de ser troll... Eu vou ser trollado de novo. Eu tô vendo que eu vou ser trollado de novo, mano. Não, 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 não. Eu tava brincando, eu tava brincando. Para, para. Eu acho que nessa ilha aqui eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Vamos pra próxima ilha, que é aquela ali da frente. Inclusive, eu nem sei como que é o nome das ilhas. Quando a gente chega perto, a gente libera, mano. Opa, meme bicho esponado o oceano. Como que eu faço? Oh, ele liga, ele liga, hein. Será que eu consegui enfrentar ele, mano? Nossa, o meu problema é que eu não posso pisar na água, hein. Sumou no cachorro. Ai, calma, calma. Mano, olha o tamanho do bicho. Nossa, tem muita vida. Eu acho que eu consigo, hein, galera. Vou ficar aqui até o final, mano. Eita, eu tô sendo atacado também pra alguém ali, sem querer, mano. Tô me atacando sem querer ali. Mas tá bom. Vamos ficar aqui até o final desse mesmo bicho aqui, mano. Ah, eu tomei dano. Beleza. Tomei, tomei ali. Cadê o bicho? Se eu summonar um cachorro aqui e sair daqui, ele fica dando dano pra mim e eu posso ir embora? Ó, invoquei. Não, o cachorro não fica dando dano. O cachorro que eu invoquei não continua dando dano nele, hein. Então vai ser nóis aqui mesmo. Opa, opa. Ganhei duas mil gestos. Mano, eu ganhei um monte de coisa que eu nem sei mais, velho. Ih, eu tô com três milhões de dinheiro. Tá bom, não vai parar de upar, não. Que isso, mano? Eu quero mais... Eu quero mais me amecer, bicho. Mano, não tô parando de upar, velho. Peguei a leva infinito. Que isso? Eu peguei a leva infinito. Eu não paro mais de upar. É isso. Deixa eu invocar aqui um cachorro. Não para, não, velho. Quanto você leva? Eu já upei. Eu me perdi. Cara, eu quero saber o que eu ganhei. Eu ganhei muita gestone. Aparentemente, eu ganhei muito dinheiro. Eu consegui um portal. O que é isso, velho? Eu posso teleportar pra onde eu quiser. E eu não paro de upar até agora. Mano, eu consegui um portal do Nether. Realmente, um portal do Nether. Pera, deixa eu usar o portal aqui, rapidão. Eu posso... Pera aí. Eu tô no level mil. Sei lá. Vou pra qualquer um. Vou pra ele aqui do Amogos. Eu desenfoquei o portal do Nether. E fui pra ele do Amogos. Véi, que isso, mano. Ó o portalzão aqui. Ah, ele do Amogos. Mano, meu cachorro foi batendo os Amogos. Sai daí, cachorro. Ele ganha dos Amogos. Que level que eles é, mano? Level 1450. Meu Deus do céu, mano. Meu cachorro tá batendo nos Amogos, velho. Esse cachorro não bate bem na cabeça, não. Olha isso, velho. Ah, eu preciso voltar pra minha missão, cara. Pera, deixa eu ver que missão é aquela que eu marquei. Porque eu não tô mais lá, mano. Eu acho que é meio óbvio que eu não tô mais lá. Eu saio upando que nem um maluco. Que é a missão de 900 e... Meu Deus, cachorro. Para, cachorro. Essa é a missão de level 950, certo? Certo. E eu tô level 1055 por causa daquele mesmo... Mano, na hora que aparece de novo, eu vou atrás, tá? Próxima missão liberada. Deixa eu ver onde ela fica. Uma abóbora gigante. Isso, 4 milhões de XP? Deixa eu ver aqui. Gravestone. Pra mim, comprar uma abóbora, eu vou precisar de um Nugget Man. E eu vou precisar também de 3.5 milhões de dinheiro. Eu tenho dinheiro. Mas esse Nugget Man eu não tenho, cara. E eu nem sei se vale a pena comprar essa abóbora, não, hein. Flame Orb eu tenho. Nugget Man, não. Cara, eu não entendi. Será que eu tenho que invocar? Eu tenho que invocar ela. Nossa, ela dá muito, muito XP. Muito XP. Por isso que eu tenho que invocar. Isso foi alguém, mano? Caraca, mano. Sim, isso foi alguém. Acerta bastante a abóbora. Eu preciso dar botana na abóbora, senão eu não vou perder, mano. Não é possível que eu invoquei ela à toa. Mano, ela é forte, velho. Ela tem muita vida. Aí, foi, foi, foi. 279 negócio. Meu Deus do céu, eu ganhei um monte de coisa. 279 gemas e eu ganhei um monte de coisa, mano. Olha só. Pumpkin Head. Aumenta a minha velocidade e aumenta a minha vida em 50% e mais vida e mais vida e mais item. Um monte de coisa. Meu Deus do céu, mano. Família, eu tô rico, mano. Acessórios. Beleza. Vamos continuar aqui porque eu consigo mais, mano. Olha só, eu tenho mais Orbs aqui. Opa, meme bicho spawnado. Onde? Eu quero meme bicho. Haha, eu quero meme bicho. É, eu acho que trocaram meme, o, 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 o Cia Bicha. Eu não sei o que aconteceu, mas o Cia Bicha não, não tá aí. Não tá por aí. Então, vamos continuar nosso rupamento aqui. É isso. Eu acho que depois dessa acabou também agora, né? Acabou. Essa foi a última abóbora que eu enfrentei, galera. Eu acho que vale a pena. Agora. Gastar todo o meu dinheiro nisso daqui, mano. Eu não tenho certeza. Eu acho que não vale a pena, sabe? Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas comprar isso daqui é só pra sumonar abóbora. Eu acho que não tem necessidade, não. Beleza. Pelo meu level ali, a próxima ilha... Na verdade, se eu passar mais dois levels, eu vim pra cá, né? Deixa eu pegar mais dois levels aqui rapidinho. Beleza. Já liberamos as próximas missões aqui. Como eu falei, era só dois levelzinhos. Bem tranquilo. E esse bichão aqui, mano? Ah, então deve ser esse maluco aqui que me dá a cabeça dele. Cara, meu cachorro tá detonando ele, mano. Meu cachorro não para, velho. Olha isso, mano. Eu sumo no ele e ele vai bater no mais forte que ele vê pela frente. Ah, dropou. Moai Face. Nossa, ele vai dar muita vida, muita defesa, muita regeneração. Esse aqui me dá velocidade, regeneração e vida. Mas esse aqui, aparentemente, é bem melhor, hein? Ele me deixou com um baita Shed Face. Opa, Lorde Seuss spawnou na Forgot... Opa, eu vou lá. Essa daqui, né? Ai, 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 ai. Que isso? Ali, 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 galera. Sumona. Deixa eu bater nesse bichinho. Mano, eu não sei o que que ele dá, mas eu vou bater. Amogos. 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 Eu quero uma carta do Uno. Amogos. Opa, ganhei bastante coisa, mano. Ó. Drop Sus, alguma coisa. Um monte de gestão e muito de dinheiro. Ah, olha só. O que que eu ganhei, galera? Mais dano de espada e de suco, certo? E eu ganhei mil de vida. Ah, eu fico com os personagens aqui. Beleza. Sumorou de novo. É ele que sumona, mano. É a missão dele, tadinho. Olha só. Aí você vem aqui, pega a missão. Aí você vem aqui e sumona ele. Ah, entendi. Tem muita coisa aqui, né? Boat, spawner. Aí eu tenho o Floppa, o Dodgy e o Tink. E eu tenho o Capibara e o Noob. Entendi. Deixa eu ver o Floppa. É literalmente um mini barco. O Dodgy, mais bonitinho. E o Tink 5K. Rapaz, olha só. Ó. Tá doido. Aí, pra ser rápido ainda. Se eu cediei... Não, pro momento assim que eu cediei. Mas olha só, que engraçado. Troll face. Vou enfrentar o Troll face. Eu posso literalmente só deixar meu cachorro fazer o trabalho. E eu fico aqui parado. E ele faz um bom trabalho. Eu acho que só mais umzinho. Vamos pra próxima missão. Vai. O cachorro faz todo o serviço, velho. Muito bom. Let's... Bora pra próxima missão, galera. Nossa, mano. Eu tô upando muito rápido, sério. Opa! Meme se spawnado, galera. Esquece. Esquece qualquer coisa. Mano, eu avisei a galera. Agora é só eles virem, mano. Eu tenho que dar um milhão de dano. E eu sozinho não vou dar conta, mano. Tomar que tenha mais gente. Ah, fui the base. Mas não tem problema. Tomara que ele não desumone. Tô com dúvida. Será que se eu colocar um barco aqui do lado aqui, o meu cachorro, ele bate? Ele só tá pulando ali, ó. Nada! Ele tá batendo. Eita, mano. Ele tá batendo. Aí, melhorou. 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 Agora fica aqui, atacando ele. Quantos que falta? 44 mil. Falta pouquíssimo. Vamos ver quantos que eu vou upar. Eu tô level 1.372. 6 mil. Um pouquinho, galera. E agora? Nossa, mano. Pegou muita coisa. Tá. Deixa eu ver, mano. Quantos levels eu vou pegar nisso aqui? Nessa brincadeira. Achando que é infinito. Não vai parar, não. Tá upando sem parar. Terminou de upar. Só que eu esqueci. Fiquei tanto tempo por ano que eu esqueci que ele voltava. Mas agora eu tô 1.480. Eu peguei muito level. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Importante. Aqui, ó. As habilidades. Eu não peguei a aura ainda. Onde eu pego a aura? Deixa eu dar uma olhada que eu quero procurar essa aura. Vamos usar aqui o nosso portal do Nether que a gente pode ir pra qualquer ilha. E eu vou aqui no começo porque eu vi um boneco aqui sobre aura. Eu acho que é esse daqui, ó. Não, não. É esse aqui, não. É outro boneco. Vamos procurar. Pera, eu consigo aprender um estilo de luta por, literalmente, zero reais? Deixa eu aprender aqui. Beleza. Aprendi o combate. Eu já tava com essa luta aqui, mano. Era a mesma que eu tô usando. Tá bom. Nossa, mano. Olha só. Eu acabei voltando aqui. Vamos ver se eu tô muito mais forte. Ih, bem tranquilo. Tranquilinho. Tranquilinho. Essa aqui é uma boa forma de formar dinheiro e gestone, né? Bem nessa parte aqui tem esses dois gatos aqui. Que tem um... Obviamente tem uma porta aqui. Já atravessei, mano. Só que eu não faço ideia do que tem aqui. Vamos dar uma olhada. O que que significa isso aqui? Comprar uma arma por 25 mil dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar. Que item é esse? É literalmente um cabide, velho. Eu comprei um cabide. Ah, tá bom. Não é a aura, mas é um cabide. Eu consigo trocar um... Uma chama de cola, mais 50 mil dinheiro por uma catana de fogo. Ah, legal, mano. Eu tô adquirindo alguns itens aqui que eu não tinha pegado nessa primeira ilha por falta de dinheiro. Nugget Man. Hum... Aqui eu vou conseguir... Não, esse aqui eu já comprei já. Cara, onde é que fica essa habilidade? Ó, tem um coliseu ali. Eu vou descobrir esse negócio pra ser agora. Pera aí. Aura Master. Deve que é esse maluco aqui, mano. Vamos ver aqui. Moço, o que que você me vende aqui? Olha, eu vendi a aura por um meme cube. Dez mil dinheiro, mano. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, velho. Meu Deus. Dez milhões. Dez milhões de dinheiro. Tá. Eu tenho pelo menos o cubo, mano, que ele pede. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu tenho o meme cube. Eu só preciso do dinheiro agora. Onde a gente vai formar dinheiro? Tem um lugar muito bom que formar dinheiro, né? Deixa eu ver. Eu acho que é nessa ilha aqui. Daí eu vou enfrentar a abóbora. A abóbora vai me dar 250 mil de dinheiro. Ou não. Tem um lugar que forma mais dinheiro. Ele me custa 61 mil dinheiro. Não. Esse aqui também não me dá tanto dinheiro assim. Esse aqui, 21 mil dinheiro. É. Eu acho que a melhor forma de conseguir dinheiro vai ser lá na abóbora mesmo. Aqui esses bichos não droparam a obra de fogo. Vocês também não dropam. Quem é que dropa a obra de fogo aqui? Cara, eu só preciso procurar. Onde é que eu pego muito dinheiro, mano? Eu acabei de sair da missão, velho. Opa! Aqui eu peguei uma flame orb. Aqui eu vou conseguir formar as flames que eu preciso. Vou formar algumas aqui só pra formar dinheiro lá na cabeça de abóbora. Vamos formar um dinheiro aqui agora. Depois a gente vai lá comprar aura. Mas algumas vezes aqui eu já consegui o dinheiro necessário. Ah, no fim das contas foi muito difícil chegar até aqui, velho. 10 milhões de dinheiro mais um meme cube. Mas agora eu tenho a aura. Deixa eu ativar aqui. Eu só preciso saber como é que ativa. É o B. Beleza? O B ativa a aura. Eu já tô com a cor roxa. Eu só tenho essa cor roxa aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Aqui, ó. A aura vai me dar 25% a mais de dano e 12% a mais de defesa. Nossa, esse aqui é muito bom. Então, quanto mais eu upar a aura, mais forte eu vou ficar. Só que como que eu faço pra upar a aura? É batendo com fruta ou eu preciso dar soco ou espadada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar um soco nesse maluco aqui, ó. Sigma Man. E vou ver o que acontece aqui na área de habilidades. 2%. Deixa eu tomar uns danos. Espera meu cachorro apanhar isso. Pronto. Deixa eu ver se aumentou alguma coisa. Aumentou. Será que o meu cachorro upa pra mim isso? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que é loucura, hein? Mas foi um bom teste. Deixa eu dar uns tapas nesse bicho aqui. Mano, meu cachorro não me ajuda, velho. Essa fruta é muito boa, mas ele ao mesmo tempo que me atrapalha, me ajuda, tá ligado? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele me ajuda, ele atrapalha. É, vamos ver. Eu tô com 6 de XP, mano. Eu vou dar um tapo aqui e vou deixar ele me bater. Ó, mano. Enquanto eu apanho, o XP vai aumentando. Se eu não me engano, se eu bater, também aumenta bastante, certo? Deixa eu bater aqui com a portal. Ok. Foi pra 45. Eu vou dar um tapo e não vou tomar dano. 45, um tapo e não vou tomar dano. Vamos lá. Beleza. Deixa eu fugir aqui. Tá pra 45. Foi pra 46. Beleza. Se eu bater com a espada, também aumenta. Ó, agora vai pra 47, certo? 47. E a cada dano que eu tomo, cada dano que eu tomo, aumenta 1. Será que se eu bater com a fruta aqui... A fruta também vai. Beleza. Se eu bater com a fruta, também vai. Então, beleza. Então, é só a gente upar normal agora. A aura upa com literalmente qualquer coisa. Não é igual ao Bloxfrut. Vamos upar, galera. Vamos lá, galera. Upar mais um bilhão de level agora. Mano, eu poderia muito bem tomar uma água agora. E deixar meu cãozinho aqui fazer o serviço. Beleza? Beleza, estamos chegando ao fim. Boa! Beleza. Peguei mais uma portal e outro meme cube. Vamos esperar terminar os levels. Mas, na verdade, eu vou mostrar aqui agora. Mano, foi pra 427. Uma emicia. Já foi o suficiente pra quase upar a aura. Opa! A aura upada, galera. Olha só. Mais 50% de dano. Mais 25% de defesa, velho. Porém, defesa. Deixa eu... Colocar um pouco mais de defesa aqui pra mim. Eu liberei essa missão aqui. Que é a do Sigma Man. Eu acredito que esses carinhas aqui vão dropar o item pra eu enfrentar aquele monstro que tá ali embaixo lá. Aquilo ali, obviamente, é uma arena. Cara, ainda não peguei, mano. O que será que dropa esse item? Ah, não. Eu vou bater nos gatinhos agora, mano. Tadinho. Tadinho dos gatinhos. Não bate no gatinho. Não é o cachorro. Olha, velho. Esse cachorro é muito maluco, velho. Cara, pensando bem, bate nesses gatos sim, mas... Gato com a cara de psicopata. Tá maluco? Dá até medo, velho. Próxima missão. Agora eu vou enfrentar esses gatos malucos. Parece um Pokémon. Um mini dragão, velho. Eu conheço isso aqui de algum lugar, mano. Não tô tentando lembrar do que que é, mas eu não lembro, não. Vamos detonar isso. Pô, né? O Pô levou três? Meu Deus, já tô quase Pô levando quatro já, mano. Que isso? Pô, a próxima missão... Eu acho que essa é a última missão que eu vou fazer dessa parte aqui, né? E antes de começar a missão, deixa eu aumentar meu status aqui. Vou aumentar o status de espada. Vambora. Mano, eu virei fã número um dessa espada de Dima aqui do Minecraft, hein? Caraca, muito legal, mano. E olha só, mano. Com a aura, ela fica brilhante, ó. É, galera. Cada vez mais a gente fica mais perto do level final, mano. Que é 2.400, se eu não me engano, mano. E agora a gente vai pro Coliseu. Vamos ver o que tem pra lá pra gente. Uma coisa que eu reparei, não tem noite no MMC. Eu queria jogar 100 dias no MMC, mas não tem noite no MMC. Como que eu jogo 100 dias no MMC se não tem noite no MMC? Então, meio que eu vou contar o tempo que seria um 100 dias normal, tá ligado? Sei lá, vai assim mesmo. Então, meio que eu vou contar o tempo que seria um 100 dias normal, tá ligado? Cara, por que tem dois bichos grandão aqui? Vamos falar blocos. Eu achei que eram bichos mesmo. Cara, essa é uma das ilhas que eu não vi até agora, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou dar uma curiada nessa ilha antes de começar. Meu Deus do céu. Ah, eu posso girar a cor da aura por 10 gestões. Tá bom. Opa, consegui um amarelão. Cara, eu posso fazer isso mais vezes. Vamos lá. Agora que eu entendi, eu posso ter algumas chances aqui aleatórias pra conseguir cores diferentes de ar. Mas tem um cadeadinho aqui. Será que eu não posso liberar outra cor que não seja amarelo? Opa, pera aí. Liberi uma magenta aqui agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, essa aqui não tinha cadeada, hein? E olha só, mano. Era só 3%. É um pouco raro, hein? Uma verde agora. Deixa eu tentar uma rara, mano. Uma violeta. Opa, essa aí tem cara de ser rara em Chris, mano. 5%. Não, a mais rara que eu peguei até agora foi essa de 3% aqui. Eu tenho gestão, né? Eu vou tentar, mano. Até vir um mano que eu goste, tá ligado? Até agora o que eu mais gostei foi de abóbora. Vou gastar aqui 240 de gestão em tudo. Não quero nem saber. Agora só falta Flamengo Snow Spectrum. É isso. Gastei o orçamento que eu separei só pra isso daqui. E a melhor que eu consegui foi a... Pera aí, esqueci o nome dela. A Mint, né, mano? É isso mesmo. A Mint. Aquamarine. Deixa eu trocar, porque eu acho que eu não posso trocar aqui. Eu tenho que voltar pro spawn. Volto aqui pra Floppa Island. E nesse carinha aqui eu consigo alterar. Olha só, eu tenho magenta e aquamarine, que é uma das mais raras que tem. Que é essa da cor que eu tô usando aqui. Volto aqui pra Floppa Island. E nesse carinha aqui eu consigo alterar. Olha só, eu tenho magenta e aquamarine, que é uma das mais raras que tem. Que é essa da cor que eu tô usando aqui. Mano, e olha que engraçado, velho. Eu não tinha reparado, mano. Esse NPC aqui é o cachorrinho com itens de Minecraft. Ah, legal. É, aparentemente a cor da aura é só algo que seja raro. Não vai me dar bonificação nenhuma. E tem esse carinha aqui que gira a minha raça também. Só que eu já sou raça humana. É o que eu quero. Tem aqui a raça pássaro, peixe e coelho. Eu já sou humano. É a raça que eu quero. Então eu não vou mudar isso, não. Galera, eu tava vindo pra cá, voando com a futa aqui da Dog Light, né, e tudo mais. E eu acabei vendo um NPC ali do lado ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque, olha só, mano. Cara, eles vão me vender uma coisa por 10 mil gemas. Eu não faço ideia do que ele vai me vender, tá? Porque eu não sei inglês, mas pera aí. Eu achei meio confuso exatamente o que ele tá vendendo. Porque o que ele tá falando que ele tá vendendo é literalmente algo que tem na primeira ilha desse mundo. Que são popcats. Que... Vocês lembram daquele popcast que fica lá no começo da ilha que a gente tem que ficar clicando nele e vai aumentando o número e tudo mais? Então, aqui tá falando que vai me dar 10 mil daquilo. E... Cara... Quer dizer, 10 mil não. Vai me dar um daquilo, né? Por 10 mil... Eu vou comprar, véi. Eu vou comprar. Eu não tenho... Pera, não entendi, cara. São 10 mil pops. Ah, são 10 mil pops, cara. Eu só tenho... 145 mil. Entendi. É uma moeda diferente das que tem aqui. Pera, como que eu faço pra conseguir esse negócio? De acordo com isso daqui, eu tenho que ficar clicando lá, certo? Olha só, 145 mil. Deixa eu fazer um teste. Vamos lá, rapidinho. Ah, aqui, ó, galera. É o tanto que eu tinha. Beleza. O objetivo é ficar clicando aqui até atingir 10 mil. Vai demorar? Com certeza vai demorar. Isso com certeza vai demorar muito. Mas eu quero saber que aqui, aquilo ali, então eu vou... Eu vou juntar aqui 10 mil. Eu vou comprar lá. Teleportei pra ele. Olha quem tá ali atrás. Nosso querido amigo Meme Beast. Vamos lá, rapidinho. Pronto. Vamos invocar o cachorro. Vamos embora bater nesse bicho. Olha só. Pelo que eu tô vendo ali, tem alguém ali tentando enfrentar o Cia Beast também, ó. Meme Beast. Oh, meu Deus do céu. Eu tô falando o jogo errado toda hora, véi. Eu tenho que tomar cuidado porque senão ele vai me enfrentar. Aí, consegui me terminar. Chegou a hora. Vamos ver o que que isso aqui se trata. Eu tô com medo de comprar esse aqui. Isso é uma coisa extremamente inútil, tá? Mas... Ah, comprei. Comprei o Popcat. Tá, vamos ver o que ele faz, véi. Oh, parece que é uma arminha com duas coisas ali, ó. Popcat minigun e Popcat prison. Oh, dá dano? Dá um dano considerável. Considerável, Sticking. Wow! Valeu a pena. Gostei. Legal. A gente tem uma metralhadora de gato. Mano, a gente tem uma metralhadora de gato, véi. Acho que valeu a pena. É, próxima missão. Vambora. Deixa eu ver. Mil e... Mil e quê? 2.100. 2.100, mano. Nossa, eu tô roubando muito rápido. Isso aqui é pra invocar... Uma cabeça de abóbora ou uma arma com a... Mano, eu vou comprar. Eu tenho dinheiro? Tenho dinheiro, não tem? Eu tenho dinheiro. Era uma arma. Eu achava que isso aqui eu invocava ele, mano. Mas não, era uma arma. Cara, que legal, véi. Wow! Nossa, mano. Eu perdi o tempo todo achando que era um sumon. Quando, na verdade, era essa arminha aqui. Mó legal, mano. E temos um meme bicho spawnado também. Só que... Meme bicho é meio difícil de achar. Difícil de achar nada. Achei. Sumonaram outra abóbora. Outra cabeça de abóbora lá. Cara, com ajuda fica muito bom pra farmar isso aqui. Você chama um amigo, sei lá, dois, cara. Vocês começam a farmar aqui na abóbora aqui. Acabou. Vocês têm dinheiro infinito. XP infinito. Nossa, olha isso. Sumonaram de novo. Sumonaram de novo. É isso. Acho que agora já deu. Já sumonaram o suficiente. Vamos pra próxima missão. Ahn... Evi, o noob spawnou na arena noob. Cara, eu... Faz tempo que eu tô querendo enfrentar esse bicho e esse bosta que tá spawnando toda hora. Eu nunca tive chance. Deixa eu usar o teleporte agora. Que tem aqui. Arena noob. Não tem? Deixa eu ver. PvP arena. Aqui, ó. Noob arena. Vamos lá. Aqui, ele já tá aqui, já? Ele já tá aqui, já? Tem missão pra pegar nele ou... Sei lá. Só bater. Vai te pegar aqui meu... Meu... Meu popcat. Caraca, mano. Ele tem uma ioru. É isso mesmo? Meu Deus. Ele me lançou pra... Pra nárnia. Uou. Pera, eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se tem alguma missão. Tem aqui, ó. Tinha uma missão pra pegar. Entendi, entendi. Cara, ele dá muita gestone. Muita, muita, muita gestone. Essa é uma ótima forma de farmar. 400 gemas. Parou de sumanar? Ah, acho que parou de sumanar, hein? Cara, que ilha é essa? A ilha do Mr. Beast! Finalmente, cara! Nossa! Ela não é a última ilha ou é a... Ela é a última ilha? Finalmente, galera. Estamos na ilha do Mr. Beast, mano. Eu falei do começo que a gente ia terminar aqui. E a gente terminou aqui, mano. E olha só. Falta pouquíssimos levels pra gente terminar aqui, né? Deixa eu ver o que é aquilo ali. Atenção. Carinha enfrentando os bichos aqui. Vamos pra nossa missão, não? Vamos atrapalhar ele, não? Caraca, mano. Eu tô feliz, hein, mano. A gente tá na ilha do Mr. Beast. Falei que ia pra... Eu falei que não ia atrapalhar ele e veio me bater, velho. Eu falei que não ia atrapalhar ele e veio me bater. Eu falei que não ia atrapalhar ele e veio me bater. Tá bom. E ele fugiu. Na verdade, ele foi de base, né? Foi mexer com o Rubio Caen e eu nem precisei fazer muito trabalho pra levar ele embora, não. Vamos continuar nossa missão aqui. Quis me atrapalhar, tomou. Mano, antes de começar as missões, eu acho que eu vou explorar a ilha do Mr. Beast, velho. Eu não sei se eu começo as missões primeiro. Ou melhor, eu já sei, velho. Eu tô quase level máximo. Falta pouquíssima coisa pra gente chegar no level máximo. Eu vou chegar no level máximo primeiro e depois a gente vai explorar a ilha do Mr. Beast pra ver o que tem por aqui. Eu vi que tem uns NPCs diferentes aqui, algumas coisas diferenciadas que eu quero muito saber o que é. Então vamos pra próxima missão, que é aquela hora aí. E é bem capaz que ela seja a penúltima. Depois dessa aqui, eu acho que não tem mais missão não, hein. Quer dizer, deixa eu ver uma coisa aqui. São 46, né? Depois dessa tem só mais uma. Vamos enfrentar quem é o Mr... Mano, a gente... A gente veio pra cá já começando a enfrentar o Mr. Beast. Cara, eu não quero. Eu sou foda do cara. Eu vou bater nele? Não, não, não. Eu vou deixar isso pro meu cachorro. Vai lá, cachorro. Meu Deus, mano. Olha o barulho que ele faz. Meu cachorro não é páreo pro Mr. Beast. Meu cachorro não é páreo pro Mr. Beast. Ah, muito bom, velho. Vamos par aqui no Mr. Beast aqui pra gente, né, dar uma explorada nessa área dele aqui. Moneybag? Cara, Mr. Beast me deu dinheiro, velho. Mr. Beast me deu dinheiro. Ai, ok. Mano, eu ganhei o dinheiro do Mr. Beast, velho. Tô muito feliz, velho. Sempre quis participar de um dos vídeos do Mr. Beast. Cara, essa abóbora aqui deve ser muito forte, velho. Eu já liberei a próxima missão. Vou enfrentar ele só mais uma vez aqui pra pegar o XP. E a gente vai pra próxima missão. É isso, agora temos só mais uma missão que é a última. Pra onde a gente vai? É aqui na ilha do Mr. Beast ou é em outro lugar? É aqui na ilha do Mr. Beast, ali embaixo. Acabou que o último... Na moral, na moral, na moral que eu vim enfrentar esse cara? Mano, o Mr. Beast é que deveria ser o último. Mas não, essa aqui é a última missão. Então vamos terminar, né? Melhor eu enfrentar o Mr. Beast? Não, não, eu vou enfrentar o Mr. Beast, mano. Não, 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 não. Eu não vou me rebaixar isso. Eu quero que o Mr. Beast seja o último boss de todo o meu up. Seguimos o level máximo? 2.400, galera. Chega no level máximo. É isso mesmo? Cara, chega no level máximo. Galera, não acredito. Depois de muito tempo, mano, a gente conseguiu. Chega no level máximo. Mano, o vídeo... Pera, o Mr. Beast jogou um vídeo em mim daqui, velho. Tá maluco, mano? Eu enfrentei o Mr. Beast por último e tava jogando vídeo em mim. Eu não vi isso, não, velho. Eu não vi isso, não, velho. Não, eu tenho que enfrentar esse cara aqui, velho. Eu comecei a explorar ele sem querer ouvir aquele maluco ali. Eu tenho que enfrentar ele, rapidinho. Mano, alguém me explica o que é isso, velho. Tem literalmente todos os memes nesse jogo aqui, velho. Tomara que meu vídeo não pegue copyright por causa disso aqui. Muito bom. Galera, depois de muito tempo, eu finalmente cheguei no level máximo. E como prometido, mano, eu cheguei aqui na ilha do Mr. Beast. E agora a gente vai dar uma explorada nela pra ver o que tem aqui por aqui. Porque eu tô vendo vários NPCs diferentes. Só que eu vou aproveitar também. Vou aqui espalhar os meus pontos que faltam, né? Vou deixar aqui o poder da espada no máximo. E a vida também no máximo. Fechou. Só nopei isso daqui porque eu não vou usar soco, né? Por enquanto, não. E basicamente as minhas habilidades ficaram assim. É instinto e flash step level 1 ainda. Só que a aura já tá no máximo, no level 4, cara. Isso daqui, eu não sei se tem algo pra gente upar. Mas olha só. Tem um fama. Sorte só uma vez. Esse aqui é o total de gira que eu consegui até agora. E o total de gestone. Aqui a arma que eu mais usei ou foi a última? Mas esse aqui é a fruta também que eu mais usei. A gente pegou alguns itens aqui. A gente conseguiu o portal do The End e conseguiu a espada de Dima. Esses dois itens aqui eram o meu objetivo principal no começo. Só que tem algumas coisas diferentes aqui também. Como por exemplo... A gente conseguiu basicamente todas as frutas do jogo. Todas. Eu acho que as mais raras de todas eu tenho. Tenho essa daqui. A que eu tô usando agora. E essas duas aqui. Além disso, a gente também conseguiu aqui alguns amogos. Mas eu não consegui a carta do Uno. Olha, tem isso daqui também. Cara, eu não tinha visto que eu peguei isso daqui. Eu não tinha visto que eu peguei isso daqui. O que ele dá, mano? Ele vai me dar 777 de vida. Mais XP. Ele vai me dar mais XP e mais dinheiro. Legal, cara. Eu não sabia disso não, hein? Beleza. Esse aqui é legal pra quem tá upando e pra quem quer dinheiro, né? Mas como esse não é o meu objetivo. Eu vou usar esse daqui por enquanto. Que é o mais bonitinho que eu tenho até agora. E vamos explorar essa aí. O que eu quero ver aqui. Que tem que ter um estilo de luta por 10 mil... 10 mil de dinheiro e 10 bolas. Eu não tenho 10 bolas, mano. É um estilo de luta. Eu acho que não vale a pena. Mas tem algumas outras coisas aqui. Ah, aquele ali, mano. Aquele ali eu já mostrei. Nem vou mostrar de mim. Aqui em cima aqui... Tem uma caixa do Mr. Beast. O que é que é que é o meu Deus do céu? É uma caixa do Mr. Beast, mano. Só que só tá mostrando pra interagir. Eu não sei o que vai dar, não. Eu sei que tem dinheiro aqui. Dinheiro é uma coisa que eu gosto. Cara, esse aqui tá parecendo aquele NPC que me trollou no começo do vídeo, mano. Eu vou ficar segurando aqui. Eu vou ganhar o quê? Nada? Sei lá, véi. É o Mr. Beast. Tem que ver alguma coisa aqui. Fui trollado de novo. Não aguento mais isso, não. Eu tinha visto isso aqui de longe. É uma raid. Eu preciso de 10 pessoas pra fazer raid? Ah, não. Olha só. Cara, eu vou fazer essa raid. Eu não sei o que que é, não. Mas eu vou fazer, hein. Olha só. Eu acho que eu tenho poder suficiente pra tancar qualquer raid. Mas tá pedindo 10 pessoas. Meu Deus do céu. Vai. Beleza. Primeira onda. Cara, essa aqui é a primeira onda. Era pra ter feito no level 1000. Nossa, tem tempo, véi. Deixa eu bater esses bichos aqui. Era pra eu ter feito no level 1000, mano. Eu já tô no level máximo. Eu não sabia desse negócio aqui. Segunda onda. Vou juntar todos eles aqui. Vou derrotar tudo com golpe só. Ó, apareceu mais gente. É possível que pessoas entrem depois que eu já tô aqui dentro. Legal. Um boss, um boss. Último ataque do boss. Beleza, eu venci o boss. Tem mais? Tem. Tem a sexta onda. Outro boss? Não, não, não. Isso aqui não é boss, não. Ela é capibara. Capibara tá indo de base. Olha as capibaras. Capibara tá indo de base. Então quantas ondas será, cara? Eu tô aqui na nona. Ah, agora é um monte de bichinho que fica o que nem o Naruto. Isso é um boss? É um boss? Olha o tamanho dos bichos. Ai, não. Sai, sai, sai. Não, fica congelado. Ó, por que que eu tô com três corações ali do lado da minha tela aqui? O que que é aquilo? Será que eu tenho três chances de ficar vivo aqui? Será que é assim que eu consigo o Uno? Será que é com a Raid que eu consigo o Uno? Meu Deus, é com o... É aqui que eu vou conseguir o Uno. Ai, que é isso? Que é isso? Mano, é a música do Dragon Ball super, velho. Instinto superior. Falta pouco, falta pouco. Opa, consegui. Mano, ele me dropou uma carta, hein? Eu consegui o poder de... Flower Power, que é a fruta, né? Flower Power. E eu consegui também uma carta. Deixa eu ver se era aquilo que eu ganhei, mano. Pera, por favor, seja, mano. Consegui. Consegui o Uno. Agora eu tenho o Uno. Cara, deixa eu ver os poderes desse Uno, mano. Stop Card. E Reverse. Cara, que que é isso, cara? Que que é o Reverse, mano? Será que... Sei lá, é só um ataque aleatório? Deixa eu ver. Vou atacar aqui com o Stop Card primeiro. Reverse. Tá, aparentemente o ataque reverso, mano. Ele... Tudo que ele me ataca, ele leva também. Olha lá, ó. O que ele me acerta, ele leva, mano. Cara, essa carta é muito apelona. Aí ele fica parado. Se eu acertar esse aqui, eu fico... Ele fica parado. E se eu ativar esse aqui, tudo que ele me atacar, ele se autoataca. Volta nele. Ah, mano, é muito apelão, velho. Ih, olha esse aqui, mano. Eu ganho menos... Cara, deixa eu equipar isso. Eu preciso equipar isso. Pera aí. Cadê? Ah, ele fica aqui no meu ombro. Todos os meus... Meus itens... Ele diminui o cooldown de recarregamento de poder pausa de novo. Então fica mais apelão ainda. Porque acaba mais rápido isso daqui. O cooldown, mano. Tô ficando cada vez mais forte nesse jogo. Tá bizarro já. Eu vou equipar a porta aqui. Eu quero ver se... Tá faltando alguma coisa, mano. Ah, faltou isso daqui, galera. Dense em banana. Eu preciso enfrentar 100 sogas. E aí eu vou conseguir uma orb despertar. O problema é que é 100, né? Então vai demorar isso daqui. Meu Deus do céu. Aí, pronto. Pronto, 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 pronto. Deixa eu ver o que que tem é. A waking orb, mano. O que que eu vou fazer com isso daqui, cara? É essa a questão que eu preciso descobrir. Eu vou despertar alguma coisa. O que exatamente é o que eu preciso saber? E eu pensei que talvez seja isso daqui, ó. Não, não é. É uma sussie orb isso daqui, mano. A waking orb é outra coisa. Ah, isso aqui é pra upar minha raça. Entendi. Com isso daqui eu consigo upar minha raça. Beleza. Vamos colocar aqui de volta aqui. E vamos... Vamos voltar pra primeira ilha aqui. Vamos dar uma girada de raça aqui. Beleza. Peguei pássaro. Deixa eu ver se eu... Mano, pera aí. Deixa eu ver se eu pego... Coelho. Pera aí. Peixe também não quero... Ah, vai essa, mano. Essa aqui é boa também. Se for que nem a shark do outro jogo com corrente, é boa também. E agora eu tô no área não PVP, mano. Não sei, hein. Eu vim pra cá. Deixa eu ver se eu consigo usar. Uou! Raça V2 isso aqui, mano. Legal. É isso, cara. Isso aqui era pra mim ou pra minha raça. Pronto. Eu posso andar na água sem tomar dano. E aqui eu consigo olhar a minha raça, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Raça peixe V2. Legal. É isso, galera. Terminamos com raça V2 ainda. Mas tá faltando uma coisa, tá? Porque, mano, eu ganhei muito dinheiro com tudo isso daqui. E eu não conseguiria tudo isso, mano, se não fosse aquelas ajudas que eu recebi lá no começo. E eu tava pensando, mano, aqui tem a ilha do MrBeast. E se eu fizer um jogo do MrBeast aqui no servidor, cara? E eu vou distribuir todo esse dinheiro aqui, essas gestões aqui pro pessoal que tá jogando. E é isso que a gente vai fazer, mano. Eu vou me tornar o MrBeast. Não me pergunte o que eu tô fazendo, mas eu me tornei o MrBeast, velho. Deixa eu só usar isso aqui, que eu acho muito legal. Pronto. Galera, é o seguinte. Tem um pessoal aqui jogando aqui. E pelo que eu tô vendo aqui no vault deles aqui, tem uma galerinha aqui que tá começando aqui, que é noob. Por exemplo, eu também tô começando. Eu tô com 11 mil aqui, né? Eu já tô levando o máximo, mas olha só. Eu levo o máximo 11 mil. E aqui tem uma galerinha aqui com 5, 4, 2 mil de vault, 12 também. E eu acredito que esse pessoal sim gostaria... Eita, pera aí. Deixa eu fechar isso daqui, que tem gente fazendo coisa aqui no pot. Vai, pera. Eu tô pensando em fazer um minigame, sei lá, aleatório, sei lá, esconde-esconde, qualquer coisa. E o que me achar, mano, o que me encontrar, eu vou doar alguma coisa pra essa pessoa, tá ligado? Cara, e eu já vou pegar aqui também uma porta que vai me ajudar bastante. Velho, olha onde eu tô. Eu tô na ilha do MrBeast e eu vou me esconder aqui, ó, atrás dessa árvore. Eu vou mandar... Mano, eu acho que eu vou, talvez, até acabar com essa conversa. Olha só, mano. Eu vou mandar isso daqui no chat e vamos ver se alguém vai aparecer aqui. É bem provável que aconteça também de alguém chegar aqui me dando out of 4. Mas não tem problema. Se alguém chegar aqui me dando out of 4, mesmo assim, eu vou pagar, né? Vou fazer o quê, mano? Ah, eu sou o MrBeast agora. Mano, eu tô ouvindo alguém. Eu tô ouvindo alguém. Ele me achou! Olha as ideias, mano! O cara já me achou? Já me achou o cara, mano. O cara é muito bom, mano. Deixa eu... Deixa eu dar trade aqui nele aqui. Que isso, cara? Aí, mano. Aprendi como é que... Mano, tem como dar trade de dinheiro, mano. Olha que legal isso daqui, velho. Alô, Bloxfruit? Acorda pra vida aqui. Como MSI, tá meio avançado. É isso, galera. Pagamento feito, mano. Gostei dessa brincadeira, mano. Vamos fazer mais em algum outro servidor? Cara, eu queria muito dizer que dessa vez vai ser mais difícil. Mas eles podem simplesmente usar o Haki pra me encontrar, né? Galera, eu vou me esconder aqui atrás desse carinha aqui, ó. Tá meio triste. Vou ficar aqui atrás aqui, mano. E eu vou mandar aquele negócio no chat de novo. Jogos do Mr. Beast no Memesia, velho. Eu quero só ver o que vai acontecer aqui. Dessa vez, eu não vou contar em qual ilha que eu tô, mano. Porque a última vez foi muito fácil. E eu vou ficar escondidinho aqui, mano. Mano, tem um carinha bem ali embaixo ali, ó. Só não sei se ele tá me procurando não, hein. Não sei se ele tá me procurando não. Tem um carinha ali embaixo ali, ó. Não me veja não, irmão. Não me veja não, irmão. Quero ver quem é que vem me achar primeiro. Mandei no chat de novo. Porque tem gente procurando aqui. Ih, 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 ih. Vai achar. Vai achar. Ih, achou. Ih, achou, mano. É, fui encontrado, mano. Pelo cara... Mano, esse link é meio estranho, mano. E essa skin muito doida aqui, cara? O maluco tá vestido de vasco, mano. Vou mandar uma Dark e 1500 aqui, ó. Mais um concluído, galera. Me encontraram, mano. Vamos pra outro servidor e fazer algo diferente. Galera, entrei em outro servidor e eu vou tentar agora, mano. Deixa eu fazer aqui nessa ilha aqui, ó. Que tem a Noob Arena. Vou tentar me esconder aqui. Vou fazer a mesma coisa, mano. O pessoal tem que me achar. Já que eu nem sei que ilha é essa, hein, mano. É Gorilla Island. Tô me procurando aqui, mano. Tô me procurando. Vou ver se eu vou me achar. Não, 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 não. O cara já tá perto. O cara já tá perto. Ai, meu Deus. Ninguém tá me vendo aqui. Ah, puf. Eu acho. Gostei do nick, mano. Pagamento concluído, mano. Mas na moral que eu acho que na próxima eu vou... trocar... O que que é isso, mano? Tá querendo, né? Eu queria achar um lugar mais difícil aqui. Meio que todo mundo tá aqui, velho. Não, mas eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui mesmo. Eu percebi que a galera gosta muito da Doug, mano. Então eu vou fazer e... Eu vou falar que eu vou premiar uma Doug pra quem me achar primeiro. Mas eu não vou falar onde eu tô e nem a ilha. Jogo do Mr. Beast! Meu Deus do céu. Virou o Mr. Beast do Memesia, velho. Eu virou o Mr. Beast do Memesia, velho. Não acredito. Quem será que vai me achar agora, velho? Falando nisso, o meme bicho acabou de spawnar, mano. Acho que a galera vai tudo pra lá. Eu iria, mano. Eu iria. Meme bicho é muito bom. Enquanto a galera tenta me procurar aqui e me encontrar, eu tô me perguntando por que que você não deixou o like e se inscreva no canal ainda, mano? Se inscreva no canal, mano. Tô ouvindo coisas. Tô ouvindo coisas. Tô em um agiota. Tô em um agiota. Me encontrou. Cai... Que isso, cara? O maluco me encontrou muito fácil de novo, velho. Ah, pagamento feito. Eu vou pra outro servidor. Vamos ver se mais pessoas vão ter sorte. Na verdade, eu tô pensando em outra coisa. Eu vou começar a distribuir alguns itens. Vamos girar umas frutas ali. O que vier, eu vou jogar no chão. Seguinte, galera. Eu tô aqui em outro servidor aqui também. É servidor brasileiro. Tá diferenciado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou girar aqui, ó. Dez frutas. E tudo que vier aqui, eu vou jogar no chão, mano. Independente do que vier, velho. Ó, já veio fruta mítica aqui, hein? Fruta lendária, hein? Vou fazer isso de novo. Preciso girar mais algumas. Seria bom se eu pudesse fazer assim, ó. Só tacar assim, ó. Mas não dá pra fazer não, mano. Eu vou sair soltando essas frutas aqui. Eu tô guardando. Não é pra guardar, não. É pra soltar. Uh, meu Deus do céu. Essa daqui. Olha essa daqui, velho. Dark Power, filho. Não quero nem saber. Ó. Ó. O maluco já passou a mão. Vou ter que fazer em outro lugar. Pera. Alguém já pegou aqui. Pera, pera. Ai. Pronto. Eu tô fazendo aqui, escondido aqui, mano. Mano, eu tô droppando um monte de fruta aleatória aqui, velho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Hum. Vem uma Moai Power. Eu nunca tinha visto essa fruta, hein, mano. Opa. Floppa Power também de novo. Mano, tem muita gente querendo essa fruta aqui, velho. Eu não sei o que eu faço. Sério, mano. Eu acho que eu vou voar. Eu vou voar, mano. Pera. Não. Eu não sei. Não sei o que eu faço, velho. Pera. Eu vou voar e vou droppar ela no céu, mano. É isso. Voei. Peguei. E soltei. Ó lá, ó lá, ó lá. A fruta saiu girando, velho. Que isso? Eu acho que eles nem viram, mano. Acho que eles nem viram. Eles estão indo procurar. Eles estão indo procurar. Lá, 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 lá. Achou. Ele achou. Corre daí, maluco. Sai do PVP, doido. Aê, boa. Vem pro lugar seguro aqui, pô. Olha, olha, olha. Guarda essa fruta, irmão. Aí, guardou. Galera, ideia nova, mano. Eu vou dar uma Moogos pra quem for no meu último vídeo comentar meme bicho do meme cia, velho. Eu quero só ver quem é que vai lá, mano. Eu tô duvidando que alguém vai lá. Sério mesmo. Galera, comentário, mano. Comentário. E foi esse maninho aqui, ó. Black Click. Alguma coisa assim, tá ligado? Aí, ele pediu o... Amor. Amor. Aqui, ó. Era esse aqui, não era? Era esse aqui, mano. Era esse aqui, mano. Não é preciso, não. Precisa disso aqui, não. Ô, louco, mano. Tá dando isso aí, mano. Eu já fiz mais uma doação aqui. E é o seguinte, galera. Eu vou finalizando por aqui. Acabei de descobrir que esse maninho aqui já era inscrito no canal, mano. Então, salve aí, Black. Tamo junto, mano. Parabéns por ter ganhado o primeiro evento. Ele ganhou o Amogos. E ele ainda doou mais duas frutas pra gente fazer o mesmo evento. E eu vou fazer sim pro pessoal que tá lá no meu servidor de Discord. E eu vou trazer mais vídeos aqui de BMC pra esse canal, mano. Isso tudo depende de vocês. É só deixar o like que a gente traz mais. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que assistiu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Mano, pra finalizar, ainda ganhei uma Yoru, velho. Essa daqui eu não sabia que tinha. Essa daqui eu quero pra mim, mano. Não sabia que tinha. Não sabia que tinha. Mano, eu não sabia que tinha essa espada do jogo. Eu acabei perdendo, velho. Óbvio que tinha que ter, né? Isso aqui é uma paródia do Blox Street, mas... Puts! Poxa! É isso. Vamos terminar o vídeo com uma Yoruzona na mão. Brabo. Tchau, 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 tchau.